Olá, socorro! Oi, seu Niefson! Contar uma grande novidade. Esse mês batemos todas as metas. Então, os funcionários aqui vão receber uma bonificaçãozinha boa na conta. Que maravilha, seu Niefson! Então a senhora pode ir na sala da Lena, que já tá tudo organizado, pra receber sua bonificação, tá? Chegou no momento certo, seu Niefson. Ô, que esse patrão é maravilhoso! Dona Lena! Oi! Dona Lena, eu encontrei com o seu Niefson ali, e disse que tinha uma bonificação aqui para todos os funcionários, porque a empresa, esse mês, ó, teve a sua bonificação, tá bom? Um agradecimento pra você, muito obrigada, foi maravilhoso tudo que você fez por nós, tá bom? Um pirulito! É, a bonificação. Vou te dar mais um, por gratidão assim, porque é grande, né, a nossa gratidão. Essa é a bonificação. Obrigada, Dona Lena. Nada! Oi, seu Niefson! Satisfeita com a bonificação? Ó, muito mesmo! Quer levar pro meu neto? Peraí, eu não entendi, seu neto? Ganhei dois pirulitos. Peraí, peraí, dois pirulitos e a bonificação? É. Não, mas não era isso não. Achei assim, uma palhaçada, mas... Fazer o quê, né? Então, socorro, me entregue isso aqui, me dê. Acho que é porque eu sou uma faxineira, porque todo mundo ganhou, vim só o maior comentário aí na empresa, todo mundo ganhando a bonificação. É um absurdo isso aqui. Todo mundo diz que a bonificação foi tão grande que o trocar de carro... Dona Socorro... E eu, porque eu sou do Serviço Gerais, ganhei dois pirulitos. Eu acho humilhação, sabe, Dona Niefson? Dona Socorro, vá na minha sala, vá. Porque eu vou resolver isso e vou lá na sala da Lena, tá? Vá, Lena. Tá gostoso o pirulito aí? Ô, senhora... Só uma dúvida, você entregou isso aqui de bonificação pra Dona Socorro, foi? Foi, senhora, foi um agradecimento, né? Já que ela não participou de nada do projeto, não fez nada, assim, relevante pra cá, pra empresa, ou resolvi dar esse mimozinho pra ela. Foi só uma agradecimento mesmo. Se você não sabe, mas quando um fornecedor chega lá na entrada e tá tudo limpo e organizado, depende da nossa faxineira. Então a empresa, sim, ela merece ganhar bonificação. Entendeu, Lena? Você entendeu? Ah, você tá gostando tanto desse pirulito, né? Essa sua bonificação, vou trocar, você vai receber isso aqui agora, e a sua bonificação foi pra conta da Dona Socorro. Não, senhora, isso não é justo. Ah, mas a vida é assim. Senhora, vem aqui, vamos conversar. Ai, não acredito que a Dona Socorro agora vai tirar a minha bonificação.